O que é muito bonito é, porque quem esperava que a tocha no país da gente tá fazendo esse percurso todinho que nem ela fez. Quando é que ela vai passar ali de novo, né? Sinceramente, eu acho que, tipo assim, tá sendo um gasto de dinheiro muito grande, como dá pra ver. Eu não discordo. Muita coisa tá acontecendo no país. Muita coisa mais importante pra ser feita não tá sendo feita aqui. A saúde, né? Educação. Precisava ter mais investimento. No brasileiro que precisa de apoio, de comida na mesa. Não dessa espalhaçada aí. Dinheiro jogado fora. Propinas. Obras super faturadas pra ficar aí, elefante branco aí. A saúde. Irmão. Qual a coisa. Enverte. E lixo!